Respeito, respeito. É isso. A gente está aqui para tratar disso, respeito. Exatamente. E uma questão que fugiu do respeito, o vereador, autor do projeto, citou até meu nome na fala dele, quando ele foi citar as igrejas evangélicas. O mesmo vereador enviou um áudio para um munícipe e esse áudio se tornou público. Está aqui, alguns vereadores receberam. Comparando o barco e igreja.